Há dois anos, a cabo Tânia Carvalho integra a equipe militar brasileira de orientação. Eu era atleta civil e já estava ali entre as primeiras do ranking e eu acho que pensaram, ah, vamos trazer essa mulher para trabalhar, né? Então em 2008 eu fui convocada pela Marinha do Brasil para entregar como atleta e desde 2008 nós estamos trabalhando, mas ainda não era certo, tinha que passar por uma seletiva para só então integrar a equipe do Brasil. E graças a Deus tivemos bastante sucesso, as meninas da Marinha realmente entraram para o que foram contratadas e hoje integramos a equipe do Brasil com duas mulheres da Marinha e duas da Aeronáutica. Ela é uma das quatro mulheres que vão representar o Brasil nos Jogos. Como preparação para os Jogos, participou do segundo troféu naval de orientação em seropédica no último dia 3. Embora a área seja parecida, o traçado esteja muito bom aqui, eu acho que os Jogos Mundiais vão exigir muito mais do atleta ainda. Mas antes de se dedicar como atleta, a cabutânia faz questão de preservar a feminilidade. Eu amo a floresta, mas eu também sou mulher e adoro ser menina, né? Me arrumar, ficar sem sangue, sem se machucar. Mas estar na floresta é uma condição também humana, né? Um homem bem adaptado, ser humano bem adaptado com a natureza, um homem em equilíbrio, um homem até mais feliz, né? E acho que isso que a orientação traz também para o indivíduo, não só o militar, porque é necessário nas práticas militares, mas todas as pessoas que podem fazer orientação, as crianças, os anciãos. Hoje, dá para vocês ver, numa competição civil como essa, que as pessoas podem participar, né? Todas podem participar num grau de dificuldade diferente, não só na elite, mas em categorias de base, e integrar na floresta, integrar com a natureza, que é o mais importante da orientação, né? Quem disse que mulher é sexo frágil? A orientação, ela precisa realmente dessa bravura, né? Da mulher, e a mulher é brasileira, a mulher é carioca, tem muito disso. Eu tive uma grande adaptabilidade, foi tranquilo.